Hoje a gente vai fazer drift em volta de todos os meus carros e tudo avaliado em mais de 5 milhões de reais, mano. Hoje eu vou ter que ter muita coragem porque eu não posso bater em nenhum carro, rapaziada. Então vamos descer o GTR, vamos descer o Skyline, vamos descer o nosso 350 de drift, que hoje vai ter muito drift, mano. Bora! Prontinho, galera! O Z já está no chão, pronto pra começar o drift. Ó, mano, um JZ turbão, escape pra cima. Agora bora! Já tá o GTR 35 aqui, o Skyline GTR 34 e a gente vai colocar agora a Porsche, os três, um do lado do outro e vamos fazer drift em volta deles. Mas antes, eu vou dar uma aquecida aqui no oval, lembrando que estamos no autódromo de Londrina. E, mano, aqui é o lugar certo pra fazer essas coisas. O Boquinha já tá fazendo drift, cair 30 dele. Chama! Chama, vai! Sai de primeira, mandando, vai! Ó! Ó! Segura, moleque! Olha lá, começou. Ó! Bora dar aquecida também agora, gente. Quando eu tava arrumando os carros, bora dar aquecida monstro. Só vamos, só vamos. Vai, faltou um tempinho pra surf aqui, hein? Vamos lá. Oh, vai, é tranquilo. O super está em quarta Em quarta não vai O pessoal vai lá trocando pneu do Z que deu A gente vai fazer Em volta dos meus Três carros que eu mais amo Que eu mais acho top Que é o meu novo Porsche 2021 carreira S Tem também o meu Nissan GTR R35 monstro Todo preparado, 600 cavalos E também minha relíquia, o meu bebê O R34 GTR Só que mano, vamos começar Por preço, por preço né Não é mano São carros que Demorou pra caralho pra me comprar Eu tive que Sério Eu tive que desembolsar a grana Tá ligado Aqui mano, esse Porsche Coloca aí na tela Editor 1 milhão 350 mil Certo Isso Já aqui já tem 1 milhão Se eu bater aqui meu filho Esquece que vai ficar caro Brincadeira Aqui 1 milhão Redondo 1 milhãozinho Também se É no mínimo Pode valer mais Mas 1 milhão Vai, 1 milhãozinho Que também se bater É 1 milhão também Mas aqui tá a joia mais rara Aqui é o mais foda galera Esse carro aqui Ele não tem um valor fixo mano É inestimável o valor dele Porque só tem 1 no Brasil Só tem esse GTR R34 Tá ligado Monstro Desse jeito Só tem esse Então assim GTR legítimo mesmo 4x4 monstro É um valor mano Que pode ser de É o valor que eu falar É o valor Tá ligado Que só tem 1 Mas Prático assim Se a gente for pegar o valor dele Se a gente for pegar o valor dele Lá no Japão Lá no Japão Ele já tá valendo 1 milhão e meio 1 milhão e meio Precisa pegar um GTR34 Desse aqui No Japão Comprou esse carro no Japão Aí você importar ele pro Brasil É mais uma taxa de 100 Ou 150% do carro Então 3 milhões Pouca é prova Pouquinha Nós amamos o Skyline e tal Esse carro hoje no Japão No mínimo 1 milhão e meio No mínimo 1 milhão e meio Lá Lá Mais a taxa de importação De 125% Vai chegar aqui Caro 3 Então É o que eu falei É um carro Eu vou falar que ele vale 3 milhão É exótico Vou falar que ele vale 3 milhão aqui Então temos 5 milhão aqui Mas esse carro aqui É o preço que eu quiser Né É único É único Mas esse é o preço Eu não vendo Não vendo Esse é o preço de você ter uma coisa que é única Mas não vendo Não vendo Mas ó 3 milhão 1 milhão 1 milhão Mais de 5 milhão Muito mais Muito mais Então bora fazer drift Em volta deles Vou fazer em volta de todos Eu não posso bater em nenhum Isso Não tá a terra Com o Zeto que tá valendo quanto? Não O meu Zeto tá meio judiadinho Só de preparação tem uma grana Uns 400 É Mas aí não dá nada bater Eu fui dar uma volta aqui Para dar uma aquecida nele Olha o que aconteceu A terceira A terceira dele A primeira, segunda, terceira Tá quebrada Só a terceirinha Tentei fazer em quarta Não vai E em segunda fica muito curto E aí olha o que aconteceu Mano Traçalhou o pneu O pneu saiu O pai não montou certo né pai Não Hã? Como é que começa? Cu 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 Pipim Então vamos trocar aqui os pneus Trocar as rodas E bora Antes que chova né mano Porque o tempo tá fechando pra chuva Ainda tem que fazer antes Ainda tem que dar Fazer isso antes de Antes de começar a chover mano Vamos lá Agora vai ter muito drift Mano Eu não posso bater Mano Você não pode errar Bora Boa sorte Eu matei num R Se eu bater Eu tô ferrado Molecado Olha lá O Renato vindo Vou falar um negócio pra vocês Skyline GTR E a Porsche Eu acho que o Renato Se ele chegar a relar em algum carro Se ele relar nesse daqui Ele vai chorar Se for o a Porsche E o GTR Ele é ruim Agora isso aqui vai dar trabalho Lá vem ele Mano Do céu Ó Aqui tá os carros Eu não posso bater aqui Não posso alinhar no meio Não posso bater no Skyline Só vai Vai mano Vai r comum rionen Ai meu Deus час Ai 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 dos do céu Ah Ai 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 do céu Mano do céu Mano do céu Nós passamos relando o GTR aqui Mano, foi muito perto Mano, Renato Mano, não, não, não Mano, tá muito perto Mano, eu tô botando um pedacinho, velho Ai, é bacana Isso tá maluco É doido, não tem juízo não O mercado tá começando a chover Vai ficar perigoso, hein Mano, mano, eu juro Tá muito, nossa Cê tá louco, mano Muito perto, velho Mano, Renato é doido, velho Cê tá maluco, mano Tá vendo, tá vendo Tchau, tchau Tchau, tchau Acabou, cê tá maluco, cê tá maluco Acabou, cê tá maluco, cê tá maluco Mano, tá muito perto, velho Deu, cê tá maluco, cê tá maluco, cê tá maluco, cê tá maluco Uhul, até estourar o pneu Eu não aguentava mais ficar vendo aqui dentro, meu Deus É até estourar Mano, ele passou muito perto, velho Muito perto Acabou, já deu, já Já era, acabou Mano do céu Vai devagarzinho É a sua Já era, irmão Caluca, ela roda ali É a mesma daquela ali, ó É, viu É, olha lá, cê vê Caralha Mano Passou muito perto, velho Passou do lado, velho Muito perto A frente do Skyline ali Passava Chegou a tremer Mano, passou muito perto Mano, será Se eu batesse em qualquer um, velho É um prejuízo Mas aqui, cê ia chorar Mano, acho que não Os dois, os três Os três, né Claro, porque tem que restaurar Não sei, às vezes PT A chance de bater o preto É grande também Porque às vezes cê vem Perde a traseira do carro E bate no pretão Ai, velho E mano, é mais de uma tonelada, mano Que chega e chapuleta, tá ligado Mas tive coragem, gostou? Gostei, mano Mano, eu chegava pertinho do muro Pra ralar o muro, assim Vinha Gostou, Léo? Você tá, mano A primeira vez que cê veio assim, ó Parecia que ia bater de frente, né Mano, cê veio de frente, assim, ó Eu não sei como não bateu Nossa, mano Ai, velho Eu vou fazer assim, ó Quando eu passava Um milhão, um milhão, três milhão Um milhão, um milhão, três milhão Só ficava nisso, velho Mas sem falar só em dinheiro, né, mano Uma questão também sentimental, né, mano Porque... Ah, cê não quer ver as suas coisas Tipo assim, o superdenseu Quebrado O que cê achou, Japones? Tem coragem de botar o seu GTR aqui? Tá doido? Olô, depois de ver o que eu fiz Bota lá Duvido Não, eu vou deixar isso com um vídeo especial, né? Um vídeo pra você, meu amigo Pro seu canal Os dois GTR, os dois GTR Eu sei o... Rapaziada, é assim, mal um bagulho Que é o drift Eu treino, né, mano Já faz dois anos que eu treino direto Eu também Deixa eu dar uma vortinha, tá? Eu dou... É, no seu carro Eu dou o melhor Eu dou o meu melhor sempre E, ó, né, pra você Eu treino pra isso, velho Mas quando eu vim de lá E apertei, eu fiz um carro Eu vim de lado aqui Eu parecia que ia vir E... Não, eu já falei de lado aí, velho Nossa, mano É isso, rapaziada É isso, gostei Não, foi nervoso Agora eu vou dar uns treininhos por aí E é isso, mano Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto, velho, nóis E fui! Tchau, tchau, tchau